E aí, beleza? E aí, beleza? Vamos pra balada hoje? Pô, você acha que eu vou perder? Eu vou com tudo! É, então bom engove pra vocês! A festa de hoje vai bombar! Nossa, eu não perco essa festa por nada! Eu vou estar lá com certeza! Ô, bom engove pra vocês! Se você sair de uma festa e no dia seguinte achar que a festa ainda não se vai ficar, saiu de você, bom engove pra você! Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.